Boa noite. Ainda não se sabe o que provocou o acidente entre uma carreta e um ônibus interestadual de uma empresa que fazia a linha Recife, no Pernambuco, até Belo Horizonte. Os dois veículos bateram de frente. Quatro pessoas morreram. O acidente entre o ônibus e a carreta interreditou parcialmente a BR-116, próximo à cidade de Freio Inocenso. Os sobreviventes ficaram no acostamento à espera de atendimento pelas equipes do SAMU. Com a ajuda de populares, a socorristas calou o coletivo para atender as pessoas que ainda estavam no lado de dentro. De acordo com informações da empresa, o ônibus partiu de Recife, capital do Pernambuco, na noite de sábado. E na hora do acidente, transportava 45 passageiros. O motorista do ônibus e o motorista da carreta morreram no local. Uma passageira do ônibus morreu presa entre as ferragens durante o resgate. Pelo menos 18 passageiros foram levados para hospitais de Freio Inocenso e Governador Baladares por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A APRF levanta informações a respeito do acidente. Uma das suspeitas é que o motorista da carreta que viajava sentido Governador Baladares até o Flotone pode ter perdido o controle da direção, invadido a contramão e atingido o ônibus. Ela estava carregada com isopor. Pela foto que a gente viu, a carreta invadiu totalmente a contramão. Houve uma ausência de reação por parte desse condutor. Pode ter sido causada por sono, pode ter passado mal. A gente imagina dessa forma. As vítimas de ferimentos foram encaminhadas a hospitais de Governador Baladares e de Freio Inocenso por equipes do SAMU. A polícia faz um alerta. A gente sempre recomenda que as pessoas planejem suas viagens, ter uma boa noite de sono. Normalmente as pessoas se preparam a viagem até tarde no dia anterior e demoram a dormir. Aí acordam de madrugada a viagem e acabam não tendo o descanso adequado. Então a gente recomenda esses cuidados. fazer a verificação do seu veículo, a calibragem de pneus, o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes. É uma boa alimentação e para que possa seguir sua viagem tranquila.